Cristo nasceu, nações ouvi, o vosso Rei saudai Os corações a Ele abri, ó terra e céus cantai Ó terra e céus cantai, ó terra e céus cantai Ao mundo veio o Salvador, vós homens celebrai Florestas, rios e prato em flor, contente se exaltai Contente se exaltai, contente se exaltai Contente se exaltai, belhas nações governará Com graça de legal, glorioso o dom concederá De glória a pena, de glória a pena, de glória a pena Se nos ressoam já no padamar feliz Se nos ressoam já no padamar feliz Se nos ressouvi o alegre chão Se nos ressoviu as novas delas Dom, 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 dom Filho do eterno Deus Filho do eterno Deus Ao mundo quis nascer Se nos ressoam Dom, 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 dom domサ Filho do eterno Deus Ao mundo quis nascer Dom, 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 dom ó Olhai o Salvador O Salvador, Ele é o Rei dos Reis, o nosso Redentor, na almoxedora está. Se nos ressonha, o Salvador, Ele é o Rei dos Reis, o nosso Redentor, na almoxedora está. O Senhor é o homem, o homem, o homem, o homem em teu louvor. Reis dos anjos, harmonia, cantam glória ao Rei Jesus Paz aos homens que alegria, paz com Deus em plena luz Ouçam povos exultantes, perdão salmos triunfantes Aclamando o seu Senhor, nasce Cristo salvador Toda a terra e os altos céus, cantem sempre glória a Deus Cristo eternamente honrado, do seu trono se ausentou Entre os homens encarnado, Deus conosco se mostrou Quão bondosa a divindade, quão gloriosa a humanidade Salve a glória de Israel, luz do mundo, Emmanuel Toda a terra e os altos céus, cantem sempre glória a Deus Cante o povo resgatado, glória a Deus, Senhor da paz Pois em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz Nasce a fim de renascermos, vive para revivermos Rei, profeta e salvador, louve em todos ao Senhor Toda a terra e os altos céus, cantem sempre glória a Deus A um anjo proclamou o primeiro Natal A uns pobres pastores ao pé de Belém Lá nos campos a guardar os rebanhos do mal Numa noite tão fria e escura também Natal, 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 Natal É luz nascida, o rei divinal E de súbito no céu, linda estrela surgiu No oriente brilhou com estranho fulgor E a terra recebeu essa luz que caiu Muitas noites ainda em exime esplendor Natal, 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 Natal É luz nascida, o rei divinal Tendo visto a clara luz dessa estrela sem par Do oriente alguns magos a foram seguir A procura de um rei que devia chegar Aos judeus e às velhas promessas cumprir Natal, 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 Natal É luz nascida, o rei divinal Essa estrela apareceu e os magos guiou Na estrada que para Belém nos conduz Afinal, sobre Belém essa estrela parou Mesmo acima da casa em que estava Jesus Natal, 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 Natal É luz nascida, o rei divinal E os magos com afã e com grande temor De joelhos entraram naquele lugar Com ofertas liberais e de muito valor O rei milha e incenso vieram me dar Natal, 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 Natal É luz nascida, o rei divinal E com eles vamos nós com sincero fervor Dar louvores a nosso sublime Senhor Que deixando os altos céus a este mundo baixou E morrendo na cruz, nossas almas salvou Natal, 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 Natal É luz nascida, o rei divinal Natal, 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 Natal É luz nascida, o rei divinal É luz nascida, o rei divinal Que batelar, som, samuar, ouve o país Que batelar, som, samuar, ouve o país Nova, feliz Que batelar, som, samuar, ouve o país Nova, feliz Que alegria e voz Tocam, tucam, os paus Tocam, tucam, 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 tucam Viva Natal Viva Natal Papai Noel, eu nunca vi você pessoalmente, mas sei que você existe. É como um parente que mora em outra cidade e a gente conhece só por fotografia. Tem gente que não acredita nem em você e nem no menino que traz amor no Natal. Mas não importa, porque amor e fotografia duram para sempre. Viva Natal 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 Papai Noel, pensei que você tem a felicidade, a felicidade que você me dá, a vida. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel, em essa felicidade eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não é, com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem, brimbom, brimbom. Brinquedos que alegria, tralalalalala, se nos toca noite e dia, tralalalalala, é Natal que vem chegando, tralalalalala, vamos pois cantar rolando, tralalalalala, todos juntos exudemos, tralalalalala. Tralalalalala, velhos e nos recordemos, tralalalalala, pois assim joviais, contentes, tralalalalala, traz Papai Noel presentes, tralalalalala. Mais um ano vai-se embora, tralalalalala, outro chega sem demora, tralalalalala. Tralalalalala, tudo é festa, é brincadeira, tralalalalala, viva a gente prazer inteira, tralalalalala, pinheiros que alegria, tralalalalala, se nos toca noite e dia, tralalalalala. Ela é Natal que vem chegando, tralalalalala, vamos pois cantar rolando, tralalalalala, tralalalalala. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos a capela, felizes a rezar, ao soar o sino, o sino pequenino, nasceu Deus menino, pra nos abençoar. Bate o sino pequenino, bate o sino pequenino, bate o sino pequenino, bate o sino pequenino, o sino de Belém, já nasceu Deus menino, para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoe Deus menino, esse nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos a capela, felizes a rezar, ao soar o sino, o sino pequenino, nasceu Deus menino, pra nos abençoar. Bate o sino pequenino, o sino pequenino, bate o sino pequenino, já nasceu Deus menino, para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoe Deus menino, esse nosso lar. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoar, 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 abençoar. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoar, abençoar, abençoar. Teus galhos verdes, tua luz, nos lembram sempre de Jesus. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoar, 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 abençoar. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoar, 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 abençoar. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoar, 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 abençoar. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. Vão-se alegres os pastores ver o infante celestial E acrescentam seus louvores ao louvor angelical Glória, glória a Deus nas alturas Glória, glória a Deus nas alturas Versuro de lhe foi dado, mas do céu lhe veio louvor Ele é o salvador amado, bem merece o nosso amor Glória, glória a Deus nas alturas Glória, glória a Deus nas alturas Povos, tribos, celebraio, glória a Deus também dizer Chegou, flexos, adorai-o, ele é o Cristo, o grande rei Glória, glória a Deus nas alturas Glória, glória a Deus nas alturas Em longe um murmúrio leve Os sinos tocam sem cessar É o mundo inteiro que une suas almas Para o Natal comemorar Bem longe um murmúrio leve Os sinos tocam sem cessar Corações unidos em prece É o Natal feliz que chegou Vem longe um murmúrio leve Os sinos tocam sem cessar Corações unidos em prece É o Natal feliz que chegou Natal, Natal, Natal Noite azul sem igual Deus nos deu um feliz Natal Nosso lar está cheio de luz Paz na terra, nasceu Jesus Tocam sinos de Natal Tocam sinos de Natal Na catedral Por meu lar que é meu amor Vou pedir ao Senhor Vou pedir ao Senhor Noite azul sem igual Deus nos deu um feliz Natal Nosso lar está cheio de luz Paz na terra, nasceu Jesus Deus nos deu um feliz Natal Que mantém até o scrib Nej Seja fixada por ti Hele lembrá pro AÔN расп crossed BEM O Senhor, Deus te amou, pequenino nasceu em Belém. Eis na Lapa, Jesus, nosso bem, dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. O Senhor, Deus te amou, pequenino nasceu em Belém. Anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador. O Senhor, Deus te amou, pequenino nasceu em Belém. O Senhor, Deus te amou, pequenino nasceu em Belém. E a nós todos salvar. E a nós todos salvar. O Senhor, Deus te amou, pequenino nasceu em Belém. Sabe, ser criança é tão legal. A gente brinca, ganha presente, aprende coisas, sai de férias e é feliz. Será que quando eu crescer vai ser assim? Eu queria mesmo era entender, porque a vida pouco a pouco faz a gente crescer. Nossos sonhos de criança vão ficando pra trás. Desculpe, mas isso não se faz. Desculpe, mas isso não se faz. Vento encantado, cavaleiro e dragão, fada, madrinha, princesinha, rei gigante e anão. Terra de doces, céu de frutas não existem mais. Desculpe, mas isso não se faz. A gente cresce e a ilusão chega ao fim. Preciso reagir pra não ficar assim. Até Papai Noel querem tirar de mim. É um protesto. É um protesto. Isso não. Capai Noel não sai do meu coração. Por isso não se esqueça bem dessa lição. Quando crescer, faça crescer também a sua emoção. Fique grande, mude a cara, mas não faça esquecer Da criança que existe em você. Seu reino encantado é o amor É o cavaleiro do bem contra o mal Seu reino encantado é o amor Seu reino encantado é o amor Eu tô falando do bem ou do mal Seu verdadeiro herói É um bebê do rei Que mesmo assim Na noite de Natal 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 Feliz Natal 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 Amém. 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 e potente venha, aleluia, 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 aleluia. Pois o Senhor e potente venha, aleluia, aleluia. O reino deste mundo já passou, Paz é de nosso Senhor e de seu Cristo, E nele reinará para sempre, E nele reinará para sempre, E nele reinará para sempre, E reinará para sempre e sempre, Aleluia, 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 E grande Senhor, Para sempre e sempre, Aleluia, aleluia, Rei dos Reis, Para sempre e sempre, Aleluia, aleluia, E grande Senhor, Para sempre e sempre, Aleluia, aleluia, Rei dos reis, para sempre e sempre, aleluia, aleluia, grande Senhor, rei dos reis e grande Senhor. E reinará para sempre e sempre, rei dos reis, para sempre e sempre, grande Senhor, aleluia, Aleluia, e reinará para sempre e sempre, rei dos reis e grande Senhor, rei dos reis e grande Senhor, e reinará para sempre e sempre, para sempre e sempre, aleluia, 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 Aleluia! Aleluia, 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 Aleluia! Aleluia, 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 Aleluia! Eu digo um, dois, três, quatro... Aleluia pro trabalho, pro salário, pro alimento, pra justiça, pra dignidade, solidariedade, pra alegria, pro sorriso, pra amizade, pra quem gosta, pra quem ama e pra quem abraça de verdade. Aleluia! Aleluia pra quem reza, pra quem ora, pra quem pede e implora, só recebe se merece hora. Aleluia pra quem diz bom dia, boa tarde, boa noite, mesmo que não seja o dia, nem a tarde, nem a noite. Aleluia, Aleluia, Aleluia! Aleluia pra infância, juventude, adolescência, idade, adulta pra maturidade, que engata a primeira, na segunda, na terceiridade, que vai pra quarta, com decenta, na velocidade. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia pro chameco, pro abaco, pro carinho, pro amassar, pro beijinho Pra beijoca, pro beijar, pro colinho, pro cachaço, o ombro, ali Pro peito firme, abraço forte, que percebe, recebe o desabafo Aleluia! Aleluia para o dia que começa com a peça Com o sol e majestade iluminando a humanidade Para a chuva que promove a intimidade Entre homens, flores, plantas, fertilidade A natureza sempre pega de surpresa Que responde a aspereza com seu ciclo de beleza Aleluia pro céu, pra terra, pro mar E pra tudo mais que se tem que aleluia Aleluia pro céu, pra terra e pro mar E pra tudo mais que se tem que aleluia Aleluia! 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 Aleluia!OOO! Chega de criança pela rua, sem escola, sem comida, sem saúde, e esperança e amanhã Aleluia pra quem cuida dela e pensa nela como o brasileiro do futuro, confissão e momente sã Chega de problema entre o ocidente e o oriente Médio, grande, curto, gosto, que tamanho for Aleluia pra quem sabe que o mundo é nosso E o que sustenta esse mundo no universo é o amor Aleluia! Aleluia pra quem faz a paz Aleluia pra quem vive a paz Aleluia pra quem negocia a paz Aleluia pra quem fala só em paz Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Chega de terror, aleluia pro amor Aleluia! Aleluia pra que seja nós